Hoje é meu aniversário, parabéns por mim Chapeco, Brasil, Anchi Seu neguinho, Aitiano, Félix, Suédo Nunca acredito, se amor fosse existir Desde ter conhecido, minha vida mudou completamente Sinceramente Da minha face é um homem verdadeiro, finalmente Somente por você, posso pegar a te a morte Imagina que todas mulheres seriam com você Tenho certeza que o mundo poderia mudar Os corações não poderiam, mas machucar Você é a única que me fa sensore E eu finalmente esquecer aquela que por lá ser diverso Que me menti, me engano, mal no culo Aquela que deseja o sorriso, não gostou Forçado Mesmo eu sou na tela com você, eu me senti num paraíso Esse amor será um pecador Porto meu anjo que lua e não é ferro Ela, ela, ela me interessou Ela, ela, ela me interessou O amor me ensinou O amor me ensinou, o odeio Como o amor tinha sempre ensinou A vida, a vida O passado me fez sofrer com dois espinhos Agora eu sou satisfeito com minha rosa Vou te fazer minha rainha Vou te ser um sonho brilhante para mim Minha delícia, yo Eu não preciso ser um matemático Para velho em mim, você puta que você confira Quando eu estou fraco, você me dá a força Tá entra na minha cabeça como uma doença Moça, estou afogado em ti E caio no seu sorriso Vou fazer tudo para te cuidar Eu te prometo minha palavra Porto minhas ideias, nunca vou mudar Sempre estarei nos seus braços Até no coração Ela, ela, ela me interessou Ela, ela, ela me interessou Ela, ela, ela me interessou Vou fazer tudo para te cuidar Eu te prometo minha palavra Porto minhas ideias, nunca vou mudar Sempre estarei nos seus braços até no paraíso Vou fazer tudo para te cuidar Eu te prometo minha palavra Porto minhas ideias, nunca vou mudar Sempre estarei nos seus braços até no paraíso Você me hipnotizou Eu vou fazer tudo para te cuidar Espera aí Espera aí